Meditações Diárias Querida irmã e querido irmão em Jesus Cristo, hoje celebramos o Domingo de Pentecostes, no qual aconteceu algo extraordinário e decisivo para a Igreja de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz, Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins mais distantes da terra. Tais palavras foram ditas por Jesus quando estava prestes a retornar para junto de Deus. Foram ditas a um grupo que ainda estava impactado pelos acontecimentos da Sexta-feira da Paixão. Por isso, antes de partir, Jesus prometeu que não os deixaria sozinhos e sozinhas e enviaria o Espírito Santo. Em Pentecostes, os seguidores e as seguidoras de Jesus receberam o poder de levar adiante a mensagem do Evangelho, o qual podemos anunciar com nossa boca e também com os nossos gestos e ações. O Espírito os empoderou a levar adiante o Evangelho que está baseado no amor, que nos leva a praticar a justiça, a promover a paz e o entendimento, a defender os direitos, a ter solidariedade, a ter respeito pelo que é diferente de nós, a agir com misericórdia com as pessoas que sofrem, a amparar as que estão passando por dias difíceis, a incluir quem vive marginalizado, a acolher quem precisa de lugar, a falar a verdade, a perdoar os erros e as falhas, a cuidar das que são vítimas da violência, a defender o meio ambiente. O Espírito que se manifestou em Pentecostes empoderou as pessoas para levar ao mundo, até os confins da terra, este Evangelho que promove vida e foi ensinado e vivido por Cristo quando esteve em nosso meio. O mesmo Espírito que se manifestou naquele dia também vem a nós. Ele nos é enviado para nos santificar e também porque sozinhos não somos capazes e nem temos a devida coragem para anunciar e viver este Evangelho que promove transformações profundas em nossa realidade no mundo. Como igreja, somos desafiados a seguir a missão de proclamar a boa nova de Deus que Cristo nos confiou e para isso o Espírito Santo quer nos dar o poder. O Espírito Santo nos convida e nos impulsiona a seguirmos firmes na caminhada de fé e na proclamação do bem-querer de Deus pelas pessoas e por toda a sua criação. Por isso, peçamos sempre que este vento siga soprando entre nós e nos ajude a nos aproximarmos do Criador e Doador da vida e a servirmos com alegria em sua missão neste mundo. Amém. Meditações Diárias Todos os dias uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé. Música Música Legenda Adriana Zanotto